Quem gostou, dá um grito! Sousa, sousa, acorde, balança aí! O que só pensa em você e não dá nem aí Bebe e sai toda noite e só quer curtir Seu safado me dá um abraço, eu não quero brincar Rui com você, pior sem te ver Onde é que isso vai parar? Você pode mentir, pode me enganar Nossa tudo só não faz me deixar Você pode mentir, pode me enganar Nossa tudo só não faz me deixar Sempre foi muito cachorro, não consegui mudar Chega todo arranhado, kit sarado Você pode mentir, pode me enganar Nossa tudo só não faz me deixar Você pode mentir, pode me enganar Nossa tudo só não faz me deixar Eu te amo, eu te amo demais Mentiroso! Mas eu te amo demais Mentiroso! Mas eu te amo demais Você pode mentir, pode me enganar Você pode mentir, pode me enganar Nossa tudo só não faz me deixar Simbora! Porque só pensa em você e não dá nem aí Bebe e sai toda noite e só quer curtir Seu safado me dá um abraço, eu não quero brincar Rui com você e não dá nem aí Você pode mentir, pode me enganar Nossa tudo só não faz me deixar Você pode mentir, pode me enganar Nossa tudo só não faz me deixar Sempre foi muito cachorro Sempre foi muito cachorro Não consegui mudar Chega todo arranhado, kit sarado Você pode mentir, pode me enganar Nossa tudo só não faz me deixar Você pode mentir, pode me enganar Nossa tudo só não faz me deixar E eu te amo, eu te amo demais Mentiroso! Mas eu te amo demais Eu te amo, eu te amo demais Mentiroso! Mas eu te amo demais Você pode mentir, pode me enganar Nossa tudo só não faz me deixar Você pode mentir, pode me enganar Nossa tudo só não faz me deixar Eu te amo, eu te amo demais Mentiroso! Mas eu te amo demais Eu te amo, eu te amo demais Mentiroso Mas eu te amo demais Mentiroso